Continuar falando sobre consumo, olha, amanhã é dia da Black Friday, quando as lojas virtuais fazem promoções tentadoras. A data já acontece no Brasil há quatro anos e já ganhou outro nome por aqui, viu? Black Fraude, por causa da grande quantidade de reclamações dos consumidores. A repórter Beatriz Butiano dá as dicas para a gente evitar problemas nesse dia. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Aldo. Para tirar dúvidas e também receber reclamações dos consumidores, o PROCON vai disponibilizar vários canais de atendimento por telefone, por site e também pelas redes sociais. Sobre esse assunto eu converso com a Fátima Lemos, que é assessora técnica do PROCON. Fátima, boa tarde. O número de telefone é somente para a cidade de São Paulo, mas pelos outros meios qualquer pessoa do Brasil pode participar também, é isso? Boa tarde, o telefone 151 do PROCON, realmente a gente só atende ligações da capital. Nós temos o canal eletrônico pelo site, redes sociais também, o consumidor pode nos acessar pelas redes sociais e aí está disponível para os consumidores do estado de São Paulo. De forma geral, a gente vai estar orientando todas as pessoas que nos procurarem por esses canais. Já não é o primeiro ano do evento, né? Quais foram as principais dúvidas e reclamações dos anos anteriores? O consumidor teve ou dificuldade para comprar, seja porque a página de vendas estava instável, o consumidor não conseguia concluir a sua compra, muitas vezes também, não só pela instabilidade da página, mas também porque o preço variou durante a compra. Então, essa dificuldade na compra e o problema na entrega, depois dos produtos, e aí foi depois da promoção, foram os problemas principais que a gente identificou nesses anos anteriores de Black Friday. Qual que é a dica para quem vai comprar? Justamente, em função até desses problemas que a gente já verificou, o que a gente orienta o consumidor é que ele pesquise o item que ele quer comprar, então a promoção começa hoje à noite, mas os produtos já estão anunciados. Então, é importante o consumidor, já antes de comprar, definir o que ele precisa, fazer essa pesquisa nas várias páginas, definir, olhar preços, guardar todas essas informações da pesquisa e também na hora da compra, guardar as informações. Mesmo que ele não consiga comprar, é importante que ele vá salvando e vá guardando, ou imprimindo, ou fazendo uma guarda digital, de tudo que ele está vendo de ofertas e de todas as eventuais dificuldades que ele tenha, e ele pode registrar uma reclamação. Inclusive, durante esse plantão, a gente está à disposição, tanto para orientar o consumidor, quanto para registrar uma reclamação, se necessário. O PROCON, inclusive, já vem acompanhando os preços, que a gente sabe que, às vezes, as empresas elevam os preços e abaixam no momento da promoção, né? Vocês já estão acompanhando isso? É, o PROCON acompanha, tem acompanhado os preços dos produtos para que a gente possa fazer essa verificação. E o consumidor também, o consumidor que fizer a pesquisa e que tiver essa informação também só vai agregar e nos ajudar para que a gente possa adotar alguma medida, se necessário for. Ok, muito obrigada pela entrevista. É com vocês no estúdio. Obrigado, Beatriz e Gabriela.